Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de vídeo de looks no provador E eu fui na Zara e na Renner pra conferir algumas novidades aí O vídeo tá bem legal, tem muita coisa bonita esperando aí por vocês Mas eu vou pedir ainda antes de começar o vídeo pra vocês se inscreverem Pra vocês se inscreverem no canal, darem joinha já pra me ajudar a divulgar o vídeo E vão lá no meu Instagram que tem duas promoções, gente Pra quem está em São Paulo, pra quem está fora de São Paulo Pra participar e ganhar uns prêmios muito legais Então vai aqui no meu Instagram, vai me seguir lá Que vocês vão adorar essa promoção Fiquem ligados aí que vai começar o vídeo A pata A pata Não é a coisa mais linda Olha essa cara, gente, olha essa cara O que eu faço com essa criatura? Fala oi pra todo mundo Vem aqui mostrar essa baliguinha Vem mostrar a baliguinha Olha essa baliguinha Olha essa baliguinha Olha a tia Ai meu Deus do céu Bom, gente, vamos começar na Renner E começaremos com esse vestido lindo Que eu vivo repetindo aqui pra vocês Que eu amo vestido estampado Qualquer coisa estampada com fundo escuro Esse vestido é bem bonito Ele é da linha A Collection Da Renner Ele é um vestido envelope, transpassado Um tecido bem levezinho Ele tem forro, se não me engano Mas é bem leve Ele não é tão quente assim pro frio, né? Mas é um vestido que dá pra usar Tanto com escarpão Do jeito que eu tô aí Como com sandália Ou rasteirinha Ou tênis branco Eu acho que das três maneiras Fica ótimo Eu achei bem bonito Eu gostei da cor Desse laranja que destaca Gostei bastante Acho que ele vestiu super bem Eu vou mostrar as costas pra vocês Não é agora Agora Obrigada As costas do look pra vocês Muito bonito esse vestido Próximo look É um vestido mais de balada Eu tenho recebido alguns comentários Que as pessoas querem que eu faça vídeos Com roupas pra balada ou bar Eu posso até fazer um separado Mas eu gosto de mostrar vários estilos Em um vídeo Pra vocês aproveitarem mais Esse vestido é bem embaladinha, né? Eu não gostei muito em cima Porque ele ficou um pouco largo E eu esqueci até de mostrar Na hora que eu tava filmando Onde tem o busto Ele tem os ferrinhos assim Ele deixa o vestido mais estruturado Aí Descendo a alça Tão vendo? Ele tem o ferro Mas Não é um vestido feio Aí eu colocaria com uma sandália mesmo Uma sandália bem alta Ele não fica muito curto atrás O que eu achei legal Eu gosto quando o vestido é assim Assim, assimétrico na frente Eu acho que dá um Uma valorizada assim Nas pernas Mas Eu não compraria Ele é muito quente, tá, gente? Se você é calorenta como eu Você não vai gostar Ele é bem, bem forrado Daqueles quentes mesmo Pra usar bem no verão No inverno, desculpa No inverno Olha a louca Agora, gente Vamos falar deste macaquinho Que eu amei Eu queria muito Descrever o tecido dele Ele é um tecido Frisadinho Eu não sei dizer exatamente Ele é um tecido texturizado Eu vou mostrar pra vocês aí Bem pertinho, tá vendo? Se alguém souber o nome O nome desse tecido Mãe Você sabe o nome desse tecido Que é frisadinho assim? Minha mãe está aqui do lado, gente Hã? Não é canelado É um... Como se fosse um fris, assim Bom, depois Quem souber aí nos comentários Deixe Esse macaquinho é bem bonitinho, gente Também Um fundo escuro Com estampado E com tênis Com salto Dá pra usar com qualquer coisa Fica muito, muito bonito Eu amei esse macaquinho Mas não sabemos ainda O nome do tecido Olha as costas As costas são meio abertas Eu não tinha visto Eu amei E ele não fica justo na perna Eu gostei bastante desse modelo Gente, só pra falar pra vocês Do look anterior Minha mãe acabou de falar Que é um plissadinho É como se fosse As saias plissadas aí Que eu uso Só que ele é plissado Ou o tecido é plissado No macaquinho, né? Bom, vamos pra esse look É... Esta saia é da A Collection E esta camisa Eu não lembro se é da A Collection Ou da Cortelli É de alguma das duas Eu gostei bastante É um look mais comportado, né? Que as meninas comportadas aí Pedem pra mim Ele é bem... A camisa é bem fechadinha Dá pra usar super no trabalho Deve ficar linda Com uma calça social Ou com uma calça jeans skinny Também com salto alto E esta saia é uma saia Bem... Bem... Bem grossa, gente Olha o tecido dela Eu tento mostrar pra vocês De perto É... Ela imita um tricô E ela é bem grossa mesmo Achei bem bonita Super alta Esse é o tamanho P E ela ainda ficou alta Não ficou curta Gostei bastante deste look E vamos para o próximo look Que eu não sei o que que é Bom, obrigada Bom, gente Este look Eu amei Eu vou falar desse tricô pra vocês Eu achei o preço dele muito bom, tá? Eu não costumo falar isso das roupas Mas eu tenho que reconhecer Porque é um tricô de lã E é muito grosso Ele esquenta muito, muito mesmo Quem é friorenta vai amar E eu achei linda Essa combinação de cores O cinza com rosa e preto Eu achei muito bonito Deve ficar bem isso aí Com jeans Com uma calça branca Olha aí Ele é bem quentinho Bem poludinho Estão vendo? Eu gosto de mostrar assim De perto Quando o tecido é diferente E os shortinhos Eu já mostrei num vídeo anterior Mas eu quis mostrar de novo Porque eu achei que ia ficar super legal Essa combinação E ficou mesmo Esse look dá pra usar com botinha Com coturno Com tênis Também dá pra usar Se você colocar uma meia calça aí E colocar um coturno também Fica legal Quando tiver bem frio Mas gente Adianto Quem passa um pouco de calor Não vai gostar dessa blusa Porque ela é muito quente mesmo Muito quente Mas pras friorentas Eu acho legal E aí as costas do look Pra vocês Bom gente Eu vou falar agora Deste look Que eu fiquei apaixonada Que é um look social Um look de trabalho Um look até de Pra um jantar mais chique Eu amei esse look É uma blusa A saia e a blusa Tá? São da linha Cortelli Da Renner Gente Essa saia Deixa eu falar primeiro da blusa A blusa é uma blusa de tricôzinho Tá? Um tricô Na frente ela é mais fininha Porque ela é outro tecido na frente E aí a manga é tricô Ela é bem comprida Tá? Ela não é curtinha E ela vai Essa blusa veste bem Com qualquer tipo de roupa Com calça Com saia Com short Ela fica linda E agora vamos falar dessa saia O que é essa saia de couro? É um couro Material sintético Na verdade Gente Olha que linda Que fica no corpo Ela é bem comprida Bem alta Eu acho que ela modela o corpo Essas cores Esses tons terrosos Ficou lindo Eu amei essa saia E olha com escarpão Com uma bota Com qualquer coisa Fica demais E aí as costas do look Pra vocês Eu amei esse look Eu amei Bom gente Vamos para o próximo look É um macacão Faz tempo que eu não vejo Macacão na Renner Nem macacão pantacura Eu tô vendo mais Viu? Até eu estou estranhando Esse macacão É da linha A Collection Macacão A malha dele É meio aquela malha fria Ele é mais fininho Ele não é tão de inverno Não é tão de outono Inverno Mas eu achei o macacão bonito Assim Quem gosta assim Quem não quer passar Tanto frio Acho que é melhor Investir em outro macacão Porque ele é Nos dias de frio Não vai funcionar Mas quando tiver fresquinho Assim Coloca um blazer em cima Fica lindo Até Dá pra trabalhar Se você colocar Na frente Se você Colocar um ganchinho Na frente Porque aí Na frente ele fica Bem decotado Mas é um macacão Que modela bem o corpo Tem essa tira aí Que dá uma cinturada No look E eu achei ele bem bonito Viu? Eu gostei das cores Eu gostei do modelo Eu acho que com uma sandália Ou com um escarpão Das duas maneiras Fica bem bonito E eu vou mostrar as costas Pra vocês agora Do look Lindo, né, gente? Gostei bastante desse Bom, gente Vamos para Este look Que eu amei De paixão Eu não esperava Gostar tanto Desse short saia Mas eu gostei Isso aí É um short saia Eu vou falar pra vocês Primeiro, né Da blusa Com Primeiro da blusa, gente Vamos lá É um tricôzinho Ele é bem gostoso Bem suave É o toque E ele tem Essas pedrinhas Ele parece pérola Mas é pérola de metal Não é pérola Aquelas brancas Normais Estão vendo? Olha de pertinho Eu amei essa blusa E ela vai com tudo, né, gente? Vamos combinar aqui Com jeans Com calça preta Pantalona Qualquer coisa Fica lindo E, gente Esse short saia Maravilhoso Olha que modelo lindo É um tecido bem grosso Ele fica bem estruturado No corpo Não marca A cor dele Eu achei linda Não tem outras cores, tá? Só tem essa cor Essa aí Essas duas peças São da linha A Collection E, gente Eu amei esse visual Eu achei que ficou lindo Com esse escarpão Com uma botinha também Uma jaqueta de cor em cima Deve ficar lindo Ou com uma meia calça também Eu amei esse look, gente Já adianto pra vocês Que esse é um dos meus favoritos E aí as costas pra vocês Aí eu troquei rapidinho, gente Que acabou minha bateria E eu coloquei essa saia aí Bem bonita essa saia, né, gente? Eu gostei Gostei bastante Um tecido bem grosso Bom, gente Troquei de loja E fui pra Zara A loja mais cara Que existia na face da terra Aquela Zaluca E eu vou mostrar pra vocês Esse look Não foi um look favorito Já adianto Mas eu gostei muito Dessa jaquetinha Que é uma jaqueta Que dá pra usar como camisa, né? É linda, gente Eu não achei o preço dela Tão alto Porque ela é bem quente Ela é bem estilosa Com uma calça jeans Fica lindo Com escarpão Até com as saias pliçadas Que eu mostro pra vocês aí Não, no caso, essa saia Porque eu achei essa saia aí Horrível Mas eu queria mostrar Porque pode ter gente Que goste E eu falei Ah, vou deixar no vídeo Mas não foi uma das favoritas Eu acho que o caimento dela Não é bom Ela parece ser de lã E eu achei extremamente cara, né, gente? R$299 Eu já falei pra vocês Da saia Da loja da minha amiga Da Beauty Bag Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês Elas têm um caimento Muito mais bonito Bom, gente Agora eu vou mostrar pra vocês Esse vestido Que eu fiquei apaixonada É um vestido Que dá pra ir em uma festa É... Uma coisa não tão formal, né? Ou dá pra sair também Num lugar mais chiquetoso Assim Mas olha que lindo, gente Todo pliçadinho Com essa parte de cima E aí Tipo como se fosse um babado Formando A renda Hiper Hiper boa Você vê que é uma coisa De qualidade Assim Não é qualquer Não é qualquer renda Que tá aí Eu achei muito lindo Muito lindo esse vestido Sobre o preço Eu não achei Tão caro Pelo que é O material é muito bom Realmente E ele fica lindo No corpo, gente Olha Se tiver frio Muito frio Coloca uma meia calça Preta fina Não tão grossa E um escarpão no pé Fica lindo Ou assim como eu tô mesmo Só com escarpão E aí ele é um pouco Aberto nas costas Bom, gente Eu quis mostrar pra vocês Um estilo de vestido Que custa o olho da cara E que Assim Ele não ficou feio Mas ele parece um hobby Um hobby De usar em casa Sinceramente E por 379 reais Eu acho que Eu não sei se a tentativa dele Era ser um casaco Meio que um sobretudo Eu não sei se a tentativa dele Era ser um vestido Eu não sei qual é Mas eu achei Absurdamente caro O tecido é gostoso É um tecido bem Suave ao toque Confortável Ele imita a chemise Da Beauty Bag Que eu já mostrei pra vocês No meu Instagram Aliás, eu vou deixar aqui embaixo O Instagram Pra vocês me seguirem Mas é absurdamente caro E eu achei que ele Lembra mesmo Um hobby Daqueles que você sai do banho E coloca Mas é uma opção aí, né Quis mostrar pra todos os gostos Porque aqui a gente Agrada a todo mundo Mas eu tenho certeza Comenta aí embaixo O que vocês acharam Se é hobby ou não é Comenta aí E o próximo look, gente Já é um vestido de poá Que lembra muito O vestido da Renner Que eu mostrei pra vocês também De poá De tons terrosos Mas eu achei esse vestido lindo Ele é meio estilo anos 50 Anos 60 Eu achei que vestiu super bem Um pouquinho transparente, né Teria que usar Com aquelas bermudinhas Mais cor da pele Aí eu não sei Se eu usaria com um escarpão Eu acho que eu usaria Com uma sandália Ou uma rasteirinha Com tênis Esse vestido ia ficar lindo O preço dele Não é tão lindo, né, gente Mas é um tecido de crepe Ele é bem Parece ser muito bom O tecido assim Mas é um pouquinho caro Só que eu achei Eu achei mais bonito Assim no corpo Gostei muito Eu achei que ele modela Essa parte do cinto Daquela cinturada bonita E eu gostei bastante Quero saber o que vocês Acharam deste look Comentem aí embaixo Eu vou mostrar as costas Pra vocês E aí as costas do look Pra vocês É lindo, né, gente? Bom, gente Agora eu vou falar pra vocês Os meus looks favoritos Na Renner Com certeza foi A saia shorts A saia shorts? O short saia O short saia asvinho Gente! O short saia vinho Com a blusa preta Eu amei Eu achei esse look Muito fofo Muito bonitinho E em segundo lugar Com certeza Foi a saia de couro Que é comprida Com a blusa preta Vocês verem, né? Eu gosto de dois estilos, gente Eu gosto de saia comprida Mas eu também gosto De saia curta Eu acho muito legal E na Zara Com certeza Foi o vestidinho preto Gente, esse vestidinho Me ganhou Coisa mais linda Fofa e elegante Ao mesmo tempo Mas também Eu amei o vestido Comprido de poá Que remete A eu aos anos 50, né? Essa coisa meio vintage Eu achei a coisa mais linda Agora, gente Pra vocês terem uma ideia As pessoas falam assim Ah, o que você levou? Eu não levo Quando eu falo Quando eu compro alguma coisa Eu falo Ah, levei tal coisa Eu não compro, né? Porque eu gravo esse vídeo Duas vezes na semana Então é muito difícil Toda vez você ir Comprar alguma coisa Com os preços Que as lojas estão hoje Mais de 100 reais Qualquer coisa Então faz a conta aí, né? Por isso Eu não comprei nada Dessa vez, infelizmente Mas quando eu comprar Eu vou fazer um vídeo De comprinhas Como eu fiz na semana passada, tá? E vou deixar pra vocês aí E, gente Vai no meu Instagram Me seguir Não percam as promoções Que eu tô colocando lá A Beauty Bag E eu estamos com duas promoções Super legais Então vai lá me seguir Dá um joinha nesse vídeo Se ainda não é inscrito Se inscreve no canal E eu espero que vocês gostem Desse vídeo Fiquem ligados pros próximos Um beijo Até a próxima E tchau